Olá, aqui é o Victor Paland, nesse vídeo vamos analisar o SARM YK11, ele não é tão popular, mas ele tá sendo muito procurado por conta de ser um promissor inibidor de miotastina, tá bom? Então bora lá entender. Inibidor de miotastina, o que que significa essa substância, o que que ela é? Miotastina, ela impede o seu corpo de ganhar muito músculo, então ela é como se fosse um freio, ela não quer que seu corpo cresça demais em tamanho, porque também não é saudável pra ele. Logo, tem alguns bichos que eles nascem com disfunção, então eles não tem essa miotastina e eles crescem muito. Não sei se você já viu, tem uns cachorros que eles são fortão, tem umas vacas que são fortes pra caramba, cheias de músculo, porque justamente eles não tem essa miotastina ou tem uma baixíssima quantidade. Logo, essa substância promete inibir a miotastina pra você conseguir assim crescer mais e mais rápido. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa, o coração também é um músculo. Então, se o seu músculo crescer rápido, se o seu bíceps crescer rápido, se o seu ombro crescer rápido, se o seu peito crescer rápido, crescer muito e você começar a ficar grandão, saiba que também o seu coração vai crescer. E coração hipertrofiado, mata. Então, se a gente não tivesse a miotastina, a gente não duraria poucos anos de vida. Logo, assim, não tem como a gente querer burlar o nosso corpo humano. Não tem como a gente querer hackear, ah não, vai inibir a substância que controla o crescimento muscular. Não, porque o coração também é um músculo, o coração também vai crescer e você vai morrer. Logo, é assim, é meio nebuloso isso, porque se o YK11 realmente conseguisse libir a miotastina, ele seria mortal, ele mataria a gente, deixaria a gente fortão e mataria a gente. Por isso que, assim, ainda precisa de muitos estudos pra você entender como que é o mecanismo de ação dele. Mas, não existem estudos em seres humanos. Então, meu filho, por favor, por que você vai tomar uma substância que não tem estudos em seres humanos? Você vai estar correndo um baita de um risco, você vai estar usando uma substância que você não sabe o que vai causar no seu corpo. Não tem nenhum cientista que sabe, que previu o que acontece. A gente não sabe a farmacocinética dele, a gente não tem noção do que acontece. Então, é você estar tomando algo e você sendo, de fato, uma cobaia, servindo de experimento pra uma substância que a gente ainda não sabe o que acontece. Mas, ainda assim, as pessoas já sabem a dosagem pra crescer músculo, pra ficar forte, pra ficar magro e com uma boa performance. As pessoas utilizam entre 10 a 30 miligramas por dia durante 8 a 12 semanas. Logo, a gente não sabe se essa é uma dosagem segura ou não, se ela é alta demais ou não, se o tempo é exagerado ou não, porque não tem estudos em humanos. E eu tô te passando a dosagem e o tempo de ciclo, não porque eu tô recomendando o uso, mas apenas como caráter educativo e informacional, tá bom? Então, é apenas pra você saber. A meia-vida dele é de 8 horas, então, o ideal é as pessoas tomarem ele entre 2 a 3 vezes por dia pra manter uma certa estabilidade plasmática, tá bom? O que é estabilidade plasmática? É você manter a substância no seu corpo muito parecida. Porque se você toma hoje e volta a tomar sua manhã, como a meia-vida é de 8 horas, vai acontecer o quê? Você vai tomar, vai subir. Subiu. Você não vai tomar de novo, vai começar a cair. Então, no dia seguinte, você vai tomar, vai subir de novo. Então, vai ficar uma gangorra. Agora, se você toma a substância de 8 em 8 horas, por exemplo, você vai ter sempre uma estabilidade. Aí sempre vai ter muito pouca variação. Vai ter pouquíssima variação. O que vai facilitar, ajudar nos resultados, tá bom? Mas qual que é o outro ponto dele? Ele suprime a produção de testosterona. Então, você vai ter o mesmo colateral de quem tem hipogonadismo. Você pode ficar um pouco pra baixo, um pouco deprimido. Você pode baixar sua libido, ficar sem desejo sexual. Pode ficar com o seu guerreiro mais fraquinho. Então, você vai jogar sinuca de corda. Pode ser que você não consiga ficar com ele realmente ali pronto pro combate. Isso vai atrapalhar muito no seu psicológico. E assim, você não sabe quanto tempo o seu corpo vai levar a produzir testosterona novamente. Então, pode ser que você fique 3, 4, 7, 8 semanas com a baixa libido, baixo desejo sexual ou ainda com o seu guerreiro não funcionando como deveria. Ou seja, é um baita de um risco também do ponto de vista físico e psicológico. Além disso, pode ser que você perca os ganhos que você teve durante o ciclo. Então, você não vai estar tendo quase nenhuma vantagem. Só dor de cabeça. E é por isso que muita gente acaba... Acaba, às vezes, tendo muito mais colateral do que resultado, tá bom? Além disso, ele pode também machucar o fígado. Se ele for tóxico ao fígado, você vai começar a ver que vai subir as enzimas hepáticas. Isso pode também piorar o seu perfil lipídico, causar transtornos e riscos cardiovasculares. Então, não é um passeio grátis, não é um suplemento, não é uma creatina. É realmente uma substância farmacológica que tem as suas vantagens pra alguns casos, mas também ele traz efeitos colaterais sim, beleza? Então, não tome pensando que é bala de goma, que é comprimido só com farinha. Não, ele vai te causar grandes colaterais. Um SARM, ele não é 100% seguro. Ele tem também os seus riscos, tá bom? Ele parece ser bastante anabólico. A gente não sabe com certeza porque ainda não tem estudos em humanos. Ele parece ser muito anabólico, mas a qual custo? E a questão da segurança? Você realmente vai querer correr o risco de usar uma substância que a gente ainda não sabe se realmente é benéfico ou não? E pensa comigo, se a gente for pegar grandes atletas, nenhum deles utiliza o YK11. E todos eles conseguem físicos e resultados incríveis. Então, você não precisa dessa substância pra você alcançar o resultado que você tá buscando. Beleza? Pense nisso. Não tome uma decisão impulsiva. Não acredite que é sem risco. Não confie nas pessoas que te dão falando que é de boa, porque não é de boa, tá bom? Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Se inscreva no canal pra continuar acompanhando e deixe seu comentário aí pra gente continuar batendo um papo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.